A velha branca me espera em paz A velha branca, amor, não posso mais Deixar maldade que não faz seu pé em paz A velha branca, amor, se eu posso mais Pela saudade que me faz, eu peço mais Pau mal de paz e amor, de amor Saudade, noite, noite, mas Eu, amor, mandei a branca, eu sou o pai Mandei na branca, amor Cascual e Odenora se saltou sacadoria Três carvalho, três cancaia, quatro arroxos, cinco cia Mas agora só viola e dormi na proibia Valeu poeta Obrigado pela presença, valeu E a galera adorou, hein